Olá pessoal, tudo bem? O P Notícias está de volta e nós estamos com a convidada Elza Oliveira, e ela é professora da UTF-PR e ela já foi nossa professora aqui do curso de Jornalismo na Universidade Positiva. Elza, você que fez a organização de todas as oficinas que estão aqui no Intercom, e como foi para trazer essas oficinas aqui para o Intercom? Então, Sara, as oficinas são propostas por professores e pesquisadores do Brasil inteiro. Então o pessoal teve prazo até o final de junho, foi aberto um prazo lá em abril, maio, por aí, e as pessoas tiveram prazo até o final de junho para fazer as propostas de oficinas e minicursos. A gente recebeu 54 propostas e selecionamos 31, era para selecionar 30, mas tinha tantas boas que a gente acabou botando mais uma, tentando contemplar todas as áreas da comunicação. Então a gente tem oficinas, muitas de oficinas para o jornalismo, mas para a comunicação organizacional, para o cinema, para a publicidade, para as narrativas todas, tentando contemplar também uma diversidade de pesquisadores e professores das várias regiões brasileiras, e buscando realmente agregar conhecimentos a essas, principalmente são estudantes de graduação que fazem essas oficinas, né? Nosso objetivo foi trazer coisas novas para esses estudantes. E como foi a seleção dessas oficinas? Você escolheu sozinha ou teve mais gente que o Intercom? Não, não. Nós fizemos uma equipe de professores lá da UTF-PR, em cinco professores a gente leu todas as propostas de todas as emendas das disciplinas, os currículos dos proponentes, e fizemos uma... foi difícil porque eram muito boas sugestões, mas a gente fez uma... tentou fazer uma escolha bem rigorosa tendo esses critérios em conta, assim. A diversidade de assuntos, a diversidade de regiões dos pesquisadores, as trajetórias acadêmicas desses professores, ministrantes e tal, acho que a gente conseguiu contemplar um conjunto bem interessante de abordagens e de temáticas para o pessoal que vai fazer as oficinas. E as oficinas estão espalhadas pelo campus, tá? Em todos os blocos estão funcionando? Não, elas estão mais concentradas no bloco da pós-graduação e algumas são em laboratórios, porque os oficineiros pediram, por exemplo, possibilidades de trabalhar, fazer produção mesmo efetiva, utilizando computadores, então tem algumas em laboratórios do bloco azul e tal, mas a maior parte está aqui no bloco da pós-graduação. As oficinas acontecerão no dia 8, períodos manhã e tarde, e no dia 9 de manhã. E ainda tem alguma vaga na oficina ou já está tudo lotado? Não, todas as oficinas tiveram inscrições, assim, que preencheram todas as vagas ofertadas, mas a Intercom permite uma possibilidade, assim, aquela pessoa que se inscreveu na atividade deve chegar na sala até 5 minutos antes do início da oficina ou do minicurso. Nesses 5 minutos, se a pessoa não chegou, o monitor que está responsável abre a porta e permite a entrada de outras pessoas até o limite que estava estabelecido. Então, quem tem muita vontade de fazer uma oficina ou um minicurso, o meu conselho é, esteja lá na porta, que de repente sobra uma vaga ou outra, dá para entrar. Mesmo que não esteja inscrito no curso, que está inscrito no Intercom. Isso, estando inscrito no Intercom, sendo congressista, tem essa chance. De tentar lá, se sobrar uma vaga, consegue entrar. Então, tá bom. Maisa, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Um bom congresso para todos nós. Obrigada. O P Notícias fica por aqui. Logo mais voltamos com mais entrevistas. Legenda Adriana Zanotto